Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, assista também esse vídeo até o final e se você gostar, deixe o seu gostei e se não é inscrito no canal, inscreva-se. Apesar de muitos terem o hábito de orar pelos mortos no dia 2 de novembro, pelo mundo inteiro, na bíblia protestante, não existe nenhuma menção sobre esse hábito ou costume, pelo contrário, em toda a bíblia não existe nenhuma passagem que fale sobre um lugar intermediário além de céu e inferno. O costume que muitos têm em orar pelos mortos vem da crença de que existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno, que é conhecido como purgatório, um lugar para onde os mortos iriam se redimir dos seus pecados para terem condições de entrar no céu. Como a fé cristã é baseada na bíblia e na bíblia protestante, não existe nenhum versículo ou menção sobre purgatório ou qualquer outro lugar intermediário, falando somente de céu e inferno como destino final da alma. Por este motivo, não acreditamos em purgatório, ou seja, se não acreditamos em purgatório, então para nós não faz sentido orarmos pelos mortos. Não acreditamos que Deus ouve uma oração por alguém que já faleceu, pois seria uma oração sem base bíblica e sem nenhum fundamento nas sagradas escrituras. Sabemos que a cultura de orar pelos mortos é grande em diversos países, assim como no Brasil, e ainda existem cristãos protestantes que visitam túmulos no dia 2 de novembro. Essa cultura veio de uma tradição pagã, celta, durante o festival Samaim, que durava do dia 30 de outubro até 2 de novembro, onde as pessoas homenageavam os mortos e os deuses. Após ser institucionalizado e aderido pelo catolicismo, veio as práticas pagãs. Perder um familiar ou alguém de muita estima é algo inevitável. Todo mundo acaba durante a vida vivenciando um período de luto, que de uma certa maneira serve para processarmos a perda. Mas vivenciar o luto todo ano não é algo muito positivo devido à fragilidade emocional que esse período nos traz. O conselho que damos é que você valorize os seus parentes e as pessoas que você ama enquanto eles estão vivos, pois depois da morte nada mais vai adiantar. E assim como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Se você tem alguma opinião, deixe nos comentários desse vídeo. Se gostou, deixe o seu gostei e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Até o próximo vídeo.